Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui ao canal da Big Tars no YouTube para mais um vídeo. Hoje eu vou falar especificamente sobre a FM3 e sobre uma atualização de Filmware que foi lançada recentemente pela Fractal Audio, o Filmware 6.02. Você que tem uma FM3 fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar aí algumas coisas que eles introduziram aí e também funcionalidades novas, novos efeitos. Aliás, a Fractal Audio, além de equipamentos de altíssima qualidade, tanto a XFX3 como a FM3, os cabos, pedais de expressão, os controladores, realmente a Fractal Audio tem um nível de excelência top. No mundo, para mim, é a melhor. Então, esses Filmwares que eles sempre atualizam, que eles lançam, tudo é gratuito e sempre vem funcionalidades novas e também pedais, efeitos amplos. Então, vem muita novidade a cada atualização. E se você não sabe como atualizar sua FM3 ou sua XFX3, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um tutorial para você seguir passo a passo como você atualiza a FM3 ou a XFX3. Então, fica ligado aí aqui, está na descrição desse vídeo o link para você assistir esse tutorial. Bom, vamos a algumas novidades dessa atualização da FM3, mais especificamente o Firmware 6.02. Uma das novas funções dessa atualização que a galera mais curtiu é o modo de exibição com fontes grandes na página principal de presets e cenas do menu Home, que torna a FM3 muito mais fácil para dar leitura. Então, assim, é muito simples para você fazer isso. Vou mostrar em vídeo para vocês seguirem aí e é bem simples. Você gira o botão B aí da FM3 para alternar entre o modo pequeno e grande, como você está vendo aí no vídeo. É uma função muito legal para dar leitura, você está no show, você quer fontes maiores, se você, que nem eu, usa óculos. Então, essa funcionalidade é realmente muito bacana. Foi adicionado também um novo drive aí, que é o Odd One Overdrive, que ele é baseado em um pedal muito famoso da Boss, o Boss Odd-1, Odd-1. Então, vamos dar uma olhada, uma sacada nesse pedal e fazer um som aí para vocês sentirem o timbre desse pedal que foi incluso nesse Firmware 6.02. Então, vamos lá. Além do aprimoramento do algoritmo no bloco de compressão, foram adicionados novos compressores, o Optical Sustainer, o Analog Sustainer e o J-Fat Sustainer. Vamos dar uma sentida neles aí. Música 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 Outra coisa bacana, que o Noise Gate no bloco de entrada, assim como o Gate, foram aprimorados. Também melhoraram nesse Firmware, também melhoraram nesse firmware o afinador, deixando ainda mais preciso. Música 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 É isso aí galera, muito legal poder mostrar para vocês aí um pouco das novidades desse firmware, que foi lançado recentemente pela Fractal para FM3, o firmware 6.02. Sempre importante você atualizar sua FM3, sua FM3, sua FM3, sua XFX, porque vem muita novidade, muita coisa nova em cada atualização. E as atualizações são gratuitas, eu vou aqui reforçar que aqui na descrição do vídeo tem aqui um vídeo, um link para o vídeo para você seguir aí o tutorial, como atualizar todo equipamento da Fractal Audio. E vocês já sabem, Fractal Audio no Brasil, com nota fiscal, garantia, preço muito legal e um atendimento campeão, é aqui na PIGITARS. Então acessem nosso site, vejam lá toda a gama de produtos Fractal Audio, assim como as outras marcas que a gente representa no Brasil. Isso aí galera, semana que vem estou de volta com um novo review, um novo vídeo, desejo a todos uma ótima semana e fui! Música